Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de náufrago no The Sims 2. Eu fiquei um pouco confusa aqui. Hoje eu to aqui com a minha irmã mais uma vez. Fala aí pra galera. E aí meu pombo. Não é para de falar assim, mulher. Eu preciso de algo para cortar esse bambu. Aposto que um facão resolveria. Tá, onde é que eu vou arrumar um facão pra ti, mulher? Vasculhar na praia. Sério que eu vou encontrar o facão aqui? Será? Deixa eu procurar aqui, gente. Porque ela precisa procurar coisas. Ela precisa vasculhar a praia pra ver se a gente constrói a jangada dela. No episódio anterior a gente controla as madeiras pra construir a jangada dela. E agora a gente tem que procurar um facão para explorar a ilha. Onde é que eu vou encontrar um facão, mulher? Será que eu tenho um facão aqui? Viado, toca no chão. Como assim? Cavar na areia. Ah, você tem que procurar... Ah, eu acho que tá bem aqui, ó. Tem um negocinho aqui, ó. Cavar na areia. Tá vendo? Tipo uma sombrinha aqui. Vai que é aqui. E ela vem correndo desesperada, viu? Dedicada. Nada de Isabel. Agora é de minha propriedade. Ah, tá. Faço assim, né? Olha o Sucinho. Acabou de achar. Chequei o inventário do Sucinho para descobrir. Ok. Eu encontrei uma machadinha. A machadinha a gente tinha encontrado no primeiro episódio. Agora eu tenho um facão, gente. Um facão. Primeiro vou ter pilar as pernas. Minha mão, Sucinho. Depois eu vou cortar aquele bambu que está bloqueando o caminho para a selva. Tá. Detalhe. Não, mulher. Vem cá. Vamos cortar primeiro o bambu. Não vai se cortar, né? Pelo amor de Deus. Mas você vai achar uma máscara de hockey e um acampamento de jovens idiotas para praticar promíscuas volto a nado para casa. Ah, tá. Você não vai encontrar nada. Vamos procurar aqui, ó. Vem cá. Vem cortar os bambus aqui. Taca, 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 taca. Dedicada aqui, gente. A cortar os bambuzinhos. Parece que agora vai dar para passar, hein? Tomara que dê. Não há nada para ativar a circulação como uma viagem difícil dentro da selva de uma remota ilha. Por favor, faça ter um motel no final dessa trilha. Aham. Vamos explorar. Agora sim. Acho que vai dar para a gente ir, hein? Não, a gente tem que cortar todos os bambus. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Explorar a floresta. É, realmente. Pelo menos dá recurso, gente. Esses bambuzinhos aqui. Tomara que não apareça mais macaco para pegar minhas coisas, né? Já não tinha quase nada, os macacos vieram e levaram tudo. Acho que agora vai dar, né? Espero. Explorar. Aê! Carregando asas quebradas. Olha só, galera. A gente chegou aqui em outro ponto da ilha e entrou em modo de filminho. Vamos ver o que vai acontecer aí. Nossa, esses destroços parecem ser bem mais velhos do que bem mais velhos. Imagina há quanto tempo isso anda por aqui. Imagina há quanto tempo eu também ficarei aqui. Talvez haja alguma pista da minha localização na cabine de comando. Creio que não. Ok, aqui tem uns destroços de avião. Certo? Olha, dá para a gente procurar coisas nos destroços. Gente, que legal. Ai, faz tempo que eu não jogo isso. Para mim é novidade, sabe? Olha, vai procurar coisinhas aqui. Aqui está o meu primeiro sinal de sorte. O mapa. Fecha seu mapa de viagem. Use-o para rapidamente viajar para qualquer lugar já explorado por você. De acordo com o mapa, existe aqui outra trilha que me levaria para dentro do interior da ilha. Ok, gente. A gente encontrou um mapa da ilha. Eu acho... Esse... Eu não sei onde é que a gente mora. É aqui, será? É, aqui é a nossa casinha. Tipo, a nossa casinha está bem aqui. É como se fosse nessa pontinha aqui da ilha. Agora a gente está aqui. Ok. É aqui também, ó. Praia do Náufrago. Não há asas quebradas. Praia do Náufrago. É onde eu estou. Ah, é onde eu estou. É, gente. Eu estou aqui. Cidade Símia. Aqui já é outra. Que a gente vai provavelmente explorar. Ok. O que mais a gente pode encontrar aqui? Ó, apareceu um novo objetivo. Continuar explorando. Pegar peças, né? Dá pra pegar umas pecinhas aqui, gente. Já montar um avião também. É. A gente está muito enjengada. Por que não montar um avião? Continuar explorando. Essa caminhada na selva tem sido mais proveitosa do que eu esperava. Vou explorar a ilha e ver o que eu consigo achar. Dica. Para explorar a selva, clique no outro portal da selva. Selecione explorar. Seu Náufrago será transportado para a cidade de Símia. Ah, a gente tem que sair daqui agora, gente. Deixa eu ver aqui. Cadê o portal para a outra cidade? Aqui. Tem um portalzinho. Explorar. Prontinho. E ela não tirou mais essa roupa. Como é que eu faço para colocar a roupinha dela de volta? Coitada. Ih, já anoiteceu. Gente, ela está explorando aí toda a selva de maiô, tá? Não sei quem é a casa, eu troco a roupinha dela. A gente chegou aqui na outra cidade, gente. Já está rolando aí um filminho. Olha os macacos que roubaram ela. Safados. Ah, que macacos bonitinhos. Eles parecem com o macaquinhos de estimação do meu tio. Peludo, atarracado. Algo no pé da árvore. Eu gostaria de levar isso de volta ao acampamento. Preciso decorar a casa propriamente. E um ídolo de origem desconhecida tornariam lá. Ah, claro. Super normal, né? Você vai assim, encontra um negócio desse e quer levar para casa. Chutar, examinar, pegar. Pegar, né? Já que ela quer pegar. Deixa eu ver isso aqui. Ela quer pegar o ídolo. Ela vai levar uma surra desses macacos, gente. Tá óbvio. Tá muito claro isso. Eu não disse? Gente, a gente está brigando com os macacos. Gente, simplesmente, às vezes a Bel pegou uma briga aqui com o macaco. Ó, alto barraco. Barraco de macaco. É sério isso, gente. Ela está batendo no macaco. Você vai contra os direitos dos animais, tadinhos. E ela apanhou. Apanhando para o macaco. Olha só. Ele venceu uma luta e ela saiu correndo. Ai, eu acho que o Peludo podia lutar. Essas bananas devem servir para propor um acordo de paz. Ok. Deixa eu pegar aqui as bananas. Ele vai me dar outra surra que eu pegue nas bananas dele. Aí vem a parte complicada da comida aos animais sovagem. O que poderia dar errado? Tudo, né, Zizabel? Ó. Ela tem como objetivo fazer as pazes com os orangutangos. Vamos tentar aqui dar uma bananinha para ele. Pronto. Acho que vou salvar o último macaco com cara de mal. Da banana. Ela vai dar para esse outro aqui, ó. Ué, cadê o macaco? Ela está chamando. Ela está chamando os macacos, ó. Está vindo. No baba? Ó. Olha só. Clicando nela dá para ela trocar de roupa. Ah, tá. Pronto, gente. Voltou para a roupinha dela. E aí? Vem aqui, meu filho. Por que isso vai embora? Eu tenho que fazer amizade com vocês. Vou dar banana para esse daqui. Acho que vou salvar o último macaco com cara de mal. É esse aqui mesmo. Ah, porque ele foi se aliviar nas moitinhas, tá? Olha que macaco educado, gente. Não foi fazer nada na frente das Isabel, tá? Foi lá nas moitinhas. Vem cá, vamos brincar. Volta aqui que eu tenho que fazer amizade contigo, criatura. Cadê o outro? Tinha outro pendurado aqui. Está ali, então. Volta aqui, ó. Olha aqui, gente. Brincando de ser macaco. Pega a banana. Olha, ele pedindo. Oh, meu Deus que dó. Se quiser, parece que não dá para pegar aqui, ó. Ele está ficando chateado que ela não está dando banana. Espera aí, meu filho. Volta lá e dá a banana para ele, vai. Ah, ela está com sono. É, eu acho que ela vai ter que voltar para casa. Gente, eu dei mais banana para ele e ele já veio para a moitinha de novo. Com o meu, desceu. Como assim? Ah, foi cagar de novo. Não é isso? Não é isso? Deixa eu pegar mais banana aqui para dar para ele. Pegar banana. Eu não vou pegar banana, bestado. Ixi, a energia dela está baixa. Ela vai ter que voltar para casa para dormir, gente. Está difícil fazer amizade com esses macacos aqui, ó. E é o objetivo dela. Ok, depois que ela pegar essa bananinha, a gente vai voltar para casa. Porque ela está caindo de sono, gente. Pronto. Não deu nem tempo dela reclamar. Voltamos para casa. Agora ela vai dormir. Porque ela está acabada. Prontinho, gente. Amanheceu o dia. Eu só vim para cá com ela para ela poder recuperar a energia. E vamos voltar para a coisa dos macacos. Porque ela precisa fazer amizade com eles, ó. É o objetivo. Fazer as pazes com os orangotangos. Ai, caraca. Eu havia cancelado a ação, mas deu certo. Ok, agora cadê os orangotangos? Vai, Isabel. Vou pegar as bananinhas aí. E faz esse percurso. Ele pega a banana aqui, vai para o matinho e volta para ali. Acho que ele está com cagadeira, porque ele foi de novo. Isso, parece que eu vou comer banana. E é porque eles dizem que banana é bom, né? Deixa eu falar com o Puma aqui. Vou falar da banana para o Puma, gente. Porque isso aqui não está dando certo, não, viu? Olha, ela vai dar a banana agora. Gente, está difícil fazer amizade com esses macacos, viu? Dá mais banana. Olha, pelo menos ele não sai daqui para ficar indo direto na moitinha. Vai, continua fazendo paleta aí. Então a gente vai fazer amizade com esse macaco. E dá banana. Olha, eles fizeram amizade. Não, sério. Será que vai ter que fazer amizade com todos eles? Deixa eu tentar dar banana para esse daqui. Oi? Oi? Parece que ele vai vir, hein, gente? Ou não? Ela está vindo. Pega aí a bananinha. Banana. Banana. Quem quer uma banana? Quem é o que mata com fome? Aqui está, meus amiguinhos peludos. Somos amigos agora, certo? Está feito. O ídolo vem comigo. Eu acho que ela vai levar outra surra. Eu não sei por que ela teve tanto trabalho. Só para pegar esse negócio aqui, gente. Você vai pegar essa estáçuazinha aqui. Deixa eu levar para casa, mas ele é feioso. E onde foi que ela socou mesmo isso daí? Ela guardou no bolso, tá? Você mesmo entalhou esse ídolo ou comprou correspondência? Olha o que está pegando para o macaco. Quem entalhou esse ídolo? Ainda estão nessa ilha? São canibais? Canibais esfomeados? É melhor eu voltar para o acampamento antes que as coisas piorem. Além do mais, eu já tive muita aventura por hoje. Dá para tomar banho aqui? Ah, dá para pescar. Deixa eu pescar aqui. Pescar usando minhoca. Ah, dá para ela pescar com vara aqui nesse laguinho, gente. Olha, a varinha dela é de bambu. Eu não lembrava disso. Pelo menos ela não fica tacando ali a vara no pé, né? Aí, aí. Peixinho. Olha só, a gente pegou um peixão, galera. 65 de recurso. Ok, ela tem como objetivo retornar ao acampamento. Então vamos voltar. Depois a gente volta para pescar mais peixes. Ok, galera. Voltamos ao acampamento. E é o capítulo 4. Mãos do ídolo. Que vai ficar aí para o próximo capítulo. Olha, já está rolando uma coisinha aqui. Aquela pedra parece um bom lugar. Agora preciso achar um lugar adequado para colocar o negocinho lá, né? Sumiu o negocinho, não deu tempo de ler. Mas eu acho que é para colocar aqui o nosso ídolo. Isso vai ficar para o próximo capítulo, galera. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa gameplay na Álfagos, no The Sims, né? No The Sims 2, estilo The Sims 2. Vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho